Isso é apenas um bate-papo, hein? Pra relaxar, amenizar o estresse do dia a dia Vamos brindar, harmonizar e juntos celebrar a vida É um bate-papo aqui, é um bate-papo aí Entre amigos seguiremos assim É um bate-papo aqui, é um bate-papo aí Entre amigos seguiremos assim Cantando, dançando Estabasando alegria Tocando, lembrando Lindas letras e melodias Cantando, dançando Estabasando alegria Tocando, lembrando Lindas letras e melodias É um bate-papo aqui, é um bate-papo aí Entre amigos seguiremos assim É um bate-papo aqui, é um bate-papo aí Entre amigos seguiremos assim É um bate-papo aqui, é um bate-papo aí Entre amigos seguiremos assim